Quem me dará um ombro, amigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peça a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe, mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigos sim, se Deus quiser